E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui em Pokémon, essa série nova aqui no canal, beleza? E mudança de planos, galera. Vocês tão vendo uma coisa diferente aqui, ó? Tem um Rolly Kolly normal aqui, né? Ele é todo cinza, mas tem esse aqui, ó, que é meio azul e um pouquinho cinza, né? Que é Shine, galera. Caraca, mano, eu tava aqui de boa na vila e eu vi no minimapa, né? Que tinha um Rolly Kolly com uma cor diferente. Eu nem sabia que ele aparecia aqui na savana, né? Mas, tipo, ele tava embaixo da caverna. Eu tive que cavar aqui. Então, galera, tipo, é mudança de planos total porque não era esse aqui o meu primeiro Pokémon da série, tá? Mas, pelo incrível que pareça, meu primeiro Pokémon vai ser Shine, mano. Que da hora. Eu não tenho nem Pokémon pra utilizar a Kikibau da melhor forma aqui, ó. Mas eu tenho uma Netball que, mano, combina bastante com ele, né? Eita, pega. Caraca, ele tá bugado? Mano, calma. Aí, beleza. Entra aí, Rolly Kolly. Mano, imagina, ele buga. Cê é louco. Hum, acho que não entrou. Nossa, mano, se eu entrasse seria da hora. É, beleza, né? Vamos ficar tentando aqui gastar nossa Kikibau meio que à toa. Caraca, mano. Junta aqui. Eita, pega. Nossa, galera. Não era esse, com certeza, meu primeiro Pokémon, tá? Mas, beleza, mano. Vamos capturar, obviamente, ainda porque é Shine. E entrou. Ah, até que eu não gastei tanto assim. E é isso, velho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nossa! Olha isso, mano. Capture um Pokémon. Capture com a Kikibau. Capture um Shine. E capture um Pokémon na forma diferente aí, ó. Quatro conquistas de uma vez que eu ganhei. Cê tá doido, galera? Mano, agora eu quero achar o lugar que eu tava. Mano, inacreditável, galera. Meu primeiro Pokémon da série é Shine. Aqui, galera. Achei, ó. Cê é louco, mano. Tipo, eu vi que tava diferente ali. Vim correndo pra cá, beleza? E fiz, né, um caminho aqui pra encontrar o bichão, né? Consegui. Beleza, ó. Aí eu fiz essa, né, esse caminho aqui. Vamos colocar de volta essas pedras aqui, ó. Rapidão. E já é demais, galera. Caraca. Muito top. Cês acham que vai ser forte aí o nosso Holy Holy Shine, mano? Tomara, né? Beleza, ó. Vou deixar assim por enquanto. Sei lá se eu vou consertar. Mas, ó. Será que ele consegue derrotar isso aqui, galera? Com certeza não, né? Mas, beleza. Deixa eu ver como que ele veio, ó. Ah, natureza neutra, pelo menos. Beleza. Steam Engine. Isso aqui vai ajudar pra... Se eu for chocar ovo, né? Mas, olha só, galera. Barra e Vs 1. Ele tá 58%, ó. Tipo... É, defesa ele tá no máximo. Mas P-Defense também tá até que bom. Só de ataque físico que ele não tem muito. Então, eu acho que o Colossal é mais defensivo, não é, galera? Não sei. Só sei que... Esse aqui é o nosso primeiro Pokémon da série, tá, pessoal? Cê tá doido, mano? Que da hora. Então... Beleza, né? Vamos... Ah, deixa eu ver o tamanho dele aqui, ó. Ele é gigante, véi. Da hora demais. E, tipo assim, pessoal. Aqui nessa vila... Eu tava, né? No amanhecer aqui. E encontrei duas missões da hora, mano. Da cor vermelha, exatamente. Cês tão vendo aí na tela. Que essa foi a primeira aí, ó. E foi de uma ave lendária. Não de Galar, tá? Mas de uma ave lendária aí. Que, se eu não me engano, é do Articuno, tá, pessoal? E também tem uma outra aí. Que é vermelha também, né, pessoal? Só que dessa vez foi do Celebi, beleza? Que era pra craftar Pokébolas. Mas como eu não tô craftando Pokébola aqui na série. Tipo... Não sei, né? Se a gente vai fazer essa missão aí. Mas, beleza, mano. É mais uma vermelha aí. Ou seja, mais chance também de a gente conseguir, talvez, uma ave de Galar, né? Por que não? Então, beleza, véi. Caraca, que da hora, mano. Será que a gente treina esse cara aqui? Cê é louco? Tipo, isso aqui meio que mudou totalmente meus planos aqui. Porque hoje eu ia pegar um outro Pokémon, tá, galera? Mas beleza, mano. Esse cara aqui até vai me ajudar também. Porque meio que eu preciso entrar em batalha, né? Pra Quick Ball funcionar. Ah, ele vai servir pra isso, né? Mano, então o Rolly Colly foi meio que meu inicial aqui da série, né? Porque eu ainda não peguei o inicial. E eu encontrei uma outra coisa aqui no off também, pessoal. Que no caso é Master aqui, ó. Tá vendo? Encontrei uma localizaçãozinha aqui de loot de Master Ball. O famoso Groto, né? Vamos ver então o que pode vir. Ó, Heavy Duty Boots, mano. Isso aqui é um item topzão aí. Pra quem ficar usando aqueles Stealth Rock, Spikes, né? Então aí se eu uso isso aqui no Pokémon, ele não toma dano pra essas coisas, beleza? Mas enfim, aquele boss lá não tinha nem chance de eu derrotar, né? Por isso que eu vim pra cá direto. Eu já encontrei muitos bosses por aqui pelo mapa, pessoal. Aí eu deixei pra trás porque realmente não tem como, né? Por enquanto. Mas beleza, então eu vou revelar pra vocês o meu Pokémon que eu ia pegar. Só depois, né? Porque agora a gente tem esse Rolly Colly que vai virar um Carcow Shiny. E depois um Colossal Shiny, galera. Muito top. Deixa eu ver, inclusive, qual que é o level que ele evolui. Ó, Rolly Colly Evo. Ó, no 18. Caraca, tá pertinho pra evoluir. Já o Carcow é no level 34, galera. Eu acredito que hoje dá pra gente fazer isso, tá? Mas antes disso, só quero mostrar mais uma coisinha aqui, ó. Que lá na minha mina, galera. Aqui, ó. Eu, né? Minerei um pouco mais, entendeu? E olha só o resultado da mineração, ó. Tipo, eu sei que não é tanto, assim. Eu já tive minerações que eu peguei bem mais coisa. Mas pra início de série, tá top, né, mano? O que vocês acham aí, ó? Dá pra mostrar aqui pra vocês? Estatística. Deixa eu ver mais ou menos quantos que eu peguei de cada coisa, ó. 300 e poucos ferros. Beleza, né? Nada mal. E picareta eu quebrei umas 3, eu acho, ó. Deixa eu ver. Foi 5, mano. Aí sim. Mas beleza. Será que o João tá aí pra eu mostrar pra ele esse meu Pokémon Shiny, mano? Acho que ele vai gostar, hein? Deixa eu ver. João tá aí? Deixa eu ver o que ele acha. Caraca, velho. Com certeza ele deve ter visto, né? No chat que apareceu um monte de conquista do nada. Será que ele entende alguma coisa, mano? Eita, eu não sei se ele tá, não. Mas beleza, né? Enquanto ele não tá, bora treinar ele, né, pessoal? Inclusive eu tenho um Extreme Hills e tá amanhecendo, velho. Com certeza vai aparecer algum treinador por aqui. E bora ver, velho. Ó, tipo, aqui, mano, que é o bioma de Carcou, beleza? Porque, ó, mano, tem um monte aqui já ao redor. E esse cara aqui é um Move Tutor, velho. Caraca, mano. Beleza, né? Mas eu quero só treinador mesmo. Caraca, mano. E agora apareceu um Transfer Tutor aqui. Sabe o que eu percebi, pessoal? Não vai ter como eu treinar direito esse cara aqui, beleza? Sabe por quê? Porque eu não tenho ainda o Pokéfone, tá? Com o Pokéfone que eu consigo treinar bem mais fácil, beleza? Eita, pega. Agora é complicado, né? Deixa eu ver como que crafta esse negócio aqui. Eu nem sei, mano, como que faz esses monitor, front case. Caraca, velho. Tá. Eu sei que o mod, né, disso aí é o Pokéluck, né? Aí, pelo jeito, eu vou ter que craftar. Tá, isso aqui não dá pra craftar porque ele vem desses back case, não sei o quê. Nossa, mano. Meio chatinho esses crafting, né? Tipo assim, pelo que eu percebi, é só o Quartz mesmo que eu não tenho ainda, né? Será, mano, que lá no spawn alguém já, tipo, fez um portalzinho aí pra eu poder utilizar, sabe? Deixa eu ver se eu consigo dar barra spawn aqui. Não, né? Beleza, mas eu acho que eu lembro onde tava. Era exatamente aqui, né? Ah, o João tá parado ali, ó. Acho que ele realmente não vai dar pra ver hoje aqui o nosso primeiro Pokémon, que inclusive é um Shiny, né, galera? Tá, pega. Calma, é que eu tô levando dano. Beleza. Eu vou marcar aqui como spawn, tá, pessoal? Tipo, eu acho que seria uma boa bem aqui assim, né? Meio que no meio de todas as casas. Então, spawn. Tá aceitado. Mano, eu não lembro qual foi a última vez que eu tive que construir um portal do Nether, galera. Nossa, mano, mas... É, eu geralmente uso dos outros por aí. Deixa eu ver se tem algum. E olha quem tá aqui, mano. Ele é a primeira pessoa que eu vejo aqui na série. Ele tá parado aqui mesmo. Mas vamos ver se a gente consegue conversar com ele depois, né, pessoal? Mas beleza, agora na caça de portal do Nether. Ô, louco, mano, tem uma Pokébola aqui. É, loja de Pokébola, eu acho. Eita, pega. Seja bem-vindo. Essa é a minha loja de Pokébola. Presta atenção nas regras e faça seu pedido. Pega o livro no baú, peça a quantidade e a Pokébola. Ah, da hora, mano. Ele fez uma loja de Pokébolas, velho. Ele não vende Master Ball. Não insista. Não vende o fiado. Estou aberto a negociar. Hum, e Park Ball, ele vende, então... Você é louco. Ó, uma TM dá 10 Pokébolas. Harry Candy dá 5. Aí esses aqui são os outros preços, né, galera? Dos docinhos lá. Da hora, mano. Caraca. Então, se a gente precisar, talvez, a gente vem na lojinha do João aqui, né, galera? Tá, pelo jeito o pessoal ainda não tem portal do Nether, mas isso me fez lembrar de uma coisa, galera. Sabe o quê? Basicamente, eu acho que eu consigo ir, tá? Porque eu marquei aqui uma localização chamada Diamante, que eu encontrei diamantes, ó. Da hora, né? Eu fiquei minerando, como eu falei, no off, né? Aí eu parei quando eu encontrei aqui, beleza? Eu geralmente minero, assim, no off até achar um diamante mesmo. Pô, e aqui tem mais de um diamante, hein? Aí sim. Mas tem um monte de lava também, né? Vamos prestar atenção aqui pra não perder nenhum, né, galera? O negócio aqui é raro, né? Não pode desperdiçar. Beleza, ó. Esse aqui eu vou quebrar e já ir pra frente. Foi. Da hora, mano. Só com três a gente já consegue a picareta, né? Eu vou, inclusive... Deixa eu ver, ó. É, tem mais dois aqui. Eu vou primeiro tentar encantar minha picareta, né? Porque quanto mais diamante, melhor. E... Será que tem Obsidian por aqui? Eu acho que não, né? Ó, tem até mais diamante aqui também, ó. Só que como eu falei, eu quero primeiro ter esse Fortuna, né, pessoal? Ó, e aqui tem Obsidian. Perfeito. Hum, quer saber? Eu vou já marcar aqui, ó. Obsidian. Aí eu volto na mina e já craftou minha picareta de diamante, né, pessoal? Da hora, né? Beleza. Tá aqui, ó. Perfeito. E faltou alguma coisa, será? Eu acho que não, né? Bora lá. Então, de qualquer forma, tipo, se eu fosse querer capturar meu primeiro Pokémon lá que eu comprei esse Quick Ball, eu teria que ter esse celular mesmo. Então, já tá sendo bom mesmo a gente ir atrás disso aí, né, galera? Vamos pegar, então, bastante desses Obsidian, né? Caraca, mano. Eu acho que é bom já aproveitar que tem essas no chão e fazer o portal aqui mesmo, né, véi? Por que não? Hum, é. Bora fazer aqui mesmo. Deixar assim, né? Já tá metade feito. Beleza. Já tô formando cada vez mais aqui nosso portal, né, galera? Olha só. Deixa eu ver se tá certo esse negócio aqui, ó. Hum, acho que só falta dois aqui, né? É. Vamos lá. Nossa, que doideira, mano. Do nada aqui fazendo portal. Mas é isso aí, galera. Só mais um Obsidian aqui. Rapidão a gente quebra. Zueira, rapidão não dá, né? Porque Obsidian é um negócio mais difícil de quebrar. Mas não tem problema. Agora, pegamos GG. Vamos ver se isso aqui vai ficar ativo aí de boa. E eu preciso também daquele isqueiro, né, galera? Mas eu vou aproveitar pra mudar o nome dessa localização aqui, em vez de Obsidian. Vou pôr portal, né? Porque isso aqui se transformou. Obviamente nesse portal do Nether topzão. E bora fazer um isqueiro aqui, ó. Eu tenho tudo que precisa, né? Um ferro e um flint aqui, ó. Bem de boa. Bora lá, então, ativar esse portal, né, galera? Beleza. Nossa, eu nem imaginava que eu ia pesar aí no Nether hoje. Mas deu certo, tá? Então, só bora. Então, beleza, ó. Já ganhei uma conquista de pisar no Nether. Tamo aqui. Bem de boa. Já tem uma fortaleza ali na frente, hein, da hora. Mas provavelmente o pessoal já deve ter explorado, né? Não sei. Eu vou marcar aqui também como um portal, né? Tipo, porque... Aqui, né? Sempre bom. Então, beleza, ó. Vou colocar um roxo aqui da hora também. E é isso. Agora sim a gente pode continuar na busca aí de quartzo, né, galera? E eu não vou usar a picareta de diamante, não. Vou encantar ela depois. Não quero deixar ela muito gasta, entendeu? Mas beleza, ó. Já dá pra gente pegar alguns quartzos aqui. Eu acredito. Deixa eu ver quanto que... Nossa, tinha um. Beleza. Eu tô tentando achar uns que ficam no chão assim mesmo, ó. Porque tem muitos que ficam lá no teto. Eu não curto muito pegar aqueles, não. Prefiro pegar os que tá no chão mesmo, né, pessoal? Mas beleza, bora explorando por aí. Pena que o Rolicole não é um Pokémon que voa, né? Imagina se fosse, sei lá, um Charizard, Shine. Nossa, aí. Seria absurdo demais, né, pessoal? Mas como esse aqui apareceu pra mim de primeira, sim. Talvez seja um bom sinal pra gente até ter mais Shines aí no futuro da série, né? Vamos ver. Acompanhem aí pra ver se eu conseguir mais além desse Rolicole, né? Então, GG, pessoal. Vamos continuar aqui procurando. Depois comenta lá, pessoal, no canal dos participantes da série pra eles verem... Opa! Caraca! E olha que coincidência, velho. Peguei meu primeiro Pokémon. Quer ver? Vamos ver se o João vai curtir aqui o nosso primeiro Pokémon, mano. Beleza, peguei 40 quartos aqui. Eu acho que eu vou voltar lá pro spawn, né? Porque se ele quiser ver já... Deixa eu ver se dá pra ir direto pro spawn. Beleza, ó, consegui. Ó. João tá aqui e... Olha aqui. É Shining? Sim. Só tenho ele. Pega seu inicial, pô. Barra Starter. Beleza, mano. Depois vou pegar. Porque eu tô tentando fazer uma estratégia aí. Não sei, né, se vai dar certo. Tô indo atrás do Pokéfone. Ô, louco, ele me deu... Caraca! Caraca! Valeu, mano. Ele me deu um pack de Ultra Ball aqui, pessoal. Aí sim, hein? Tem isso aqui pra te ajudar. Front Case? Eita, deixa eu ver. Caraca! Eita, valeu demais. Mano, então menos uma coisa pra gente fazer aqui, ó. Só precisamos de mais quatro, galera. Bora voltar pro Nether aqui. Deixa eu ver se... Tem como. Tem como, ó. Beleza. Se precisar de algo... Dá um salve. Fechou. Da hora. Certo. É o que eu falei que eu ia pegar um pack, né? Então falta um pouquinho aqui só. Vamos pegar o resto. Ô, louco, mano. Tá de sacanagem com a minha cara. Pera aí, galera. Mano, isso aqui pode estar zoando com a minha cara. Mano! Mais um Shiny, véi. Que isso, galera? Mano! A gente já vai ter um time de Shiny assim, tipo... Terceiro episódio. Que isso, mano. Que absurdo. Deixa eu ver como que ele veio, ó. Lonele aumenta o ataque e diminui a defesa, tá bom. Se eu não me engano, o Warbock, ele... É atacante físico, né, pessoal? Caraca, que top. Ó, ele veio Ordinary, deixa eu ver os EVs. Não, EVs, né? Caraca, tô até bugado aqui. 72, mano. Ô, louco, ô. Esse aí é um bom candidato pra gente usar também, galera. E amarelo ainda, pra combinar mais ainda com nós. Você não vai acreditar. Peguei mais um Shiny agora. Aí, peguei um pack certinho, pessoal. Deixa eu voltar lá pro spawn. Será que ele tá lá ainda? Ó, ele tá aqui ainda, parado, galera. Vamos ver se até eu terminar de craftar esse celularzinho, ele ainda vai tá aqui. Então, vamos voltar aqui pra mina, né? Que é onde a gente tem nossas coisas. E eu tenho que ver agora, do Pokéluck, como que eu posso fazer as próximas coisas, né, ó. No caso, o Backcase... Pera, do mesmo? Ó, ele chegou a ver. Pera lá. Outro. Vou mostrar aqui, ó. Que da hora, véi. Olha isso. Lá no Nether. Eita. Esse aí é o que será, hein, galera, que ele mostrou? Eu tenho esse aqui, não é Shine. Um Paras... Valência Informe. Ah, tá. Boa. Aí sim, galera. Ô, louco. Olha o tamanho do Onix de Cristal. Ô, louco. Gigante. Da hora demais, mano. Da hora, galera. Bora voltar lá, então, pra craftar o que a gente precisa aqui. Beleza? Que, no caso, a gente tem esse aqui, né? O Front Case. Vamos ver o Back Case aqui, ó. Como faz. Ah, tá. É de boa. Só pra usar de ferro, né? Vamos pegar tudo aqui que a gente tem. E já fazer esse desenho aí do Back Case, né? Beleza. Aí, eu acredito que é só a gente que... Ah, tá. Tipo, eu acho que é como se fosse uma Lucky Block. Tem uma chance, assim, de vir ou não, entendeu? É, ó. Caraca, mano. Vamos fazendo, tipo, o máximo que der. Caraca, galera. Será que eu tô gastando à toa aqui meus negócios? Não é possível. Mano. Aê, veio. Beleza, ó. É exatamente isso, galera. É uma Lucky Block dos itens do Pokéfone. Mas até que faz sentido, né? Porque o negócio é bem OP. Então, beleza. Agora eu peguei de redstone. Ainda bem que eu peguei também. Eu nem sabia que craftava com redstone esse negócio. E ainda bem que eu, né? Já minerei algumas aqui, galera. E pelo jeito, eu vou pegar até demais de um pack aqui. De quartzo. Porque o negócio meio que dá trabalho aqui, né? Você é louco, galera. Vamos ver. Mais um aqui, ó. Não veio. Certo. E... Acabou meus quartos. É, galera. Vamos ter que minerar bastante lá. Mas eu acredito que hoje ainda a gente consiga esse celularzinho aí, mano. E até dava pra eu teleportar pra cá direto, mas... Beleza, né? Enfim. Bora lá, então. Andar bastante aqui no Nether pra procurar esses negócios aí. Eu acredito que uns três packs, né? Que eu... Eita, peguei o meu shiny inicial aí. Já era. Eu preciso, gente, desse celular pra treinar meus Pokémon, né, mano? Porque sem o celular fica meio tenso, né? Eu vou ter que ficar teleportando toda hora pra algum centro, entendeu? Certo, pessoal. Peguei bastante quartos aqui, ó. Passou um pouquinho de três packs. Beleza, né? Agora, será que vai dar pra craftar tudo lá, mano? Tomara, né, galera? Porque isso aqui tá mais complicado do que parece, né? Enfim, temos a back e front case. Agora vamos fazer a bateria, hein? Deixa eu ver, ó. Eu vou fazendo um de cada vez aqui pra não desperdiçar nada, beleza, galera? O que tá faltando pra dropar esse negócio? Bateria, vai, vai, vai. Vem logo. Boa! Vem a bateria. Beleza, galera. Menos um, hein? Agora, circuitos. Eita, gasta ouro. Eu ainda não esquentei meu... Ah, eu tenho uns aqui, ó. Mas provavelmente eu vou pesar demais, né? Então, deixa eu já colocar aqui nos nossos furnaces. Rapidão. Mais um pouco aqui pra ajudar. E bora lá. Circuitos, né? Beleza. Espero que seja de primeira esse aqui, né? Não foi de primeira. Acabou meus ouros, hein? Tem que vir agora ou nunca. Eita, pega. Vai, circuito, por favor. Nossa. Sério isso, véi? Acabou. Acabou meus ouros. Nossa, mano. Sério mesmo? E esse monitor aqui, ó. Preto de vidro, né? Hum, sabe o que eu tô pensando em fazer, pessoal? Minerar ouro no off pra ver se no próximo episódio eu consigo aí. Porque, mano, eu tinha certeza que nesse aqui eu ia conseguir, mas pelo jeito acho que não vai dar não, hein, galera? Sobrou aqui, ó, um pack 20 de quartzo. Mas, pelo menos a gente tem mais da metade aqui dos requisitos pra craftar o nosso tão sonhado pokéfone, né, pessoal? Ah, da hora. Eu não sabia que era assim. Pelo menos descobrimos mais uma coisa aqui do mod, beleza? Então, deixa o like, se inscreve. Até o próximo episódio. Valeu. Falou!